Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. Às mil e uma noites, 54ª noite, Em nome de Deus, minha irmã, exclamou o dinasádio no dia seguinte. Continua a história do terceiro Calanda. Minha querida irmã, respondeu Xerazade, Eis como o príncipe prosseguiu. À vista daqueles degraus, pois não havia terra, nem à direita, nem à esquerda, onde eu pudesse pôr os pés e por conseguinte salvar-me, agradecia a Deus e, invocando o seu santo nome, comecei a subir. A escadaria era tão estreita, abrupta e difícil, que o vento, por menos violento que fosse, ameaçava precipitar-me ao mar. Finalmente, consegui atingir o topo sem sofrer acidentes. Entrei sob a cúpula e, prostrando-me sobre o chão, dei graças a Deus por ele ter me salvado. Passei a noite sob a cúpula. Enquanto dormia, um venerável ancião me apareceu e disse-me, Escuta, Agil, quando despertares, cava a terra sob teus pés. Encontrarás um arco de bronze e três flechas de chumbo, desenhadas sob certas constelações, para livrarem o gênero humano dos inúmeros males que o afligem. Lança as três flechas contra a estátua. O cavaleiro cairá ao mar e o cavalo a teu lado. Este enterrarás tu no mesmo lugar de que tirares o arco e as flechas. Feito isso, o mar começará a subir, atingindo o pé da cúpula à altura da montanha. Verás então um barco em que se encontrará um homem com um remo em cada mão. Esse homem será de bronze, mas diferente do cavaleiro. Embarca com ele sem pronunciar o nome de Deus e deixa que ele te conduza. Levar-te-á em dez dias a outro mar, onde encontrará o meio de voltar para o teu país, são e salvo. Contanto que, como já te disse, não pronuncies o nome de Deus durante toda a viagem. Assim disse o ancião. Mal acordei e levantei-me confortadíssimo por aquela visão e não deixei de fazer o que me fora ordenado. Desenterrei o arco e as flechas e as lancei contra o cavaleiro. Na terceira, atirei-o ao mar e o cavalo tombou ao meu lado. Enterrei-o no lugar do arco e das flechas e naquele intervalo, o mar subindo elevou-se pouco a pouco. Quando chegou ao pé da cúpula, à altura da montanha, vi no mar um barco que rumava para mim. Abençoei a Deus, já que tudo sucedia de acordo com o sonho. Finalmente, o barco encostou-se à margem e reconheci o homem de bronze, tal qual me fora descrito. Embarquei, cuidando bem de não pronunciar o nome de Deus. Nem sequer outras palavras pronunciei. Sentei-me e o homem de bronze começou a remar novamente, afastando-se da montanha. Assim, procedeu até o nono dia, quando percebi umas ilhas que me deram a esperança que em breve estaria fora de perigo. O excesso de júbilo fez com que eu me esquecesse da proibição. Deus seja louvado! Exclamei. Não havia terminado tais palavras ainda quando o barco afundou no mar com o homem de bronze. Ficando à tona, nadei o resto do dia ao lado da terra que me pareceu mais próxima. Sobreveio uma noite muito escura e, como já não soubesse onde estava, nadei ao acaso. As minhas forças se esgotaram e comecei a desistir da salvação, quando, tornando-se mais forte, o vento, uma onda mais alta que a montanha, me atirou à praia, onde fiquei. Apressei-me imediatamente em correr para a terra, com medo de que outra onda me levasse. E a primeira coisa que fiz foi me despir, espremer minhas vestes e estendê-las para que secassem sobre a areia, ainda quente, com o calor do sol. No dia seguinte, o sol terminou de secá-las. vestia-las outra vez e avancei para reconhecer o local no qual eu me encontrava. Bastou uma pequena caminhada para eu ver que me encontrava numa ilhota deserta, agradável, com várias espécies de árvores, frutíferas e agrestes. Notei, contudo, que se achava consideravelmente afastada da terra, o que muito diminuiu minha alegria por ter escapado ao mar. Apesar de tudo, confiei a Deus o cuidado de dispor da minha sorte, segundo a sua vontade, quando percebi um pequeno navio que vinha da terra firme e com velas enfunadas e proa dirigida para a minha ilhota. Não duvidando que pretendesse arribar, eu não sabendo se os seus tripulantes eram amigos ou inimigos, achei melhor não aparecer imediatamente. Subindo a copa frondosa de uma árvore, pude imponentemente examiná-los. O navio ancorou numa enciadazinha e dele desembarcaram dez escravos com uma pá e outros instrumentos adequados à remoção da terra. Rumaram para o meio da ilha e cavaram por algum tempo. Pareceu-me que tratavam de pôr à amostra um alçapão. Em seguida, voltaram ao navio e desembarcaram várias espécies de provisões e móveis que levaram ao lugar onde haviam cavado. desceram e eu compreendi que devia haver lá um subterrâneo. Vi-os ir mais uma vez ao navio e dele sair pouco depois com um ancião acompanhado por um formoso jovem de 14 ou 15 anos. Desceram todos e quando tornaram a subir, abaixaram o alçapão, recobriram-no de terra e retomaram o caminho da enseada onde o navio se achava ancorado. Mas notei que o jovem não os acompanhava, de onde concluí que ficara no subterrâneo, o que me causou profundo assombro. O ancião e os escravos embarcaram e o navio, desamarrando as velas, apontou para a terra firme. Quando o vi a uma distância que impedia que a tripulação me distinguisse, desci da árvore e dirigi-me imediatamente para o lugar onde havia sido removida a terra. Removia até que encontrei uma pedra de dois ou três pés de lado, retirei-a e percebi que cobria a entrada de uma escada também de pedra. Desci e encontrei-me numa grande sala onde havia um tapete e um sofá guarnecido de outro tapete e de almofadas de tecido precioso. No sofá sentado distingui o jovem com um leque. Vi tudo à luz de duas velas assim como vi frutos e vasos de flores perto dele. O jovem se assustou mas para o tranquilizar disse-lhe quem quer que sejais mas senhor não temais eu rei e filho do rei não sou capaz de vos causar o menor mal pelo contrário a vossa boa sorte quis que me encontrasse aqui para vos tirar deste túmulo onde parece que vos enterraram vivo por razões que ignoro mas o que me embaraça e o que não posso conceber pois vos direi que testemunhei tudo quanto se passou desde que chegastes a esta ilha é o fato de vos ter desaparentemente deixado enterrar sem resistência. Xerazade se calou quanto a Xariar ele se levantou ansioso em saber porque aquele jovem tinha sido abandonado numa ilha deserta.